Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do tenente Lindomar uma operação da polícia militar e retirou de circulação um foragido da justiça e suspeito também de ter participado daquele assalto lá no bairro Novo Cruzeiro em que teve o saldo negativo de um menor infrator baleado e muro, tenente Lindomar Recebemos informações que um indivíduo morador da rua Moscou estava com o mandato de prisão em aberto e que a princípio ele havia sido alvejado por um disparo de ar de fogo no pé Com isso as conexões do comando tático, tático 2, deslocamos até o local onde conseguimos abordar a prisão do autor, haja vista que ele estava com o mandato de prisão em aberto e durante o atendimento médio verificamos que realmente ele estava com o disparo de ar de fogo no pé direito e não havia procurado atendimento médico até então Inicialmente tinha relatado que tinha sido atendido na UPA mas verificamos o histórico do atendimento dele e não havia registro de atendimento por esses dias e durante as verificações, a imagem, levantamento de informações constatamos realmente que a grande possibilidade desse indivíduo estar envolvido em roubo a residente do militar já vista que um dos compassos daquele menor, infrator, que tentou realizar a prisão a princípio tinha sido alvejado no estado de ar de fogo no pé direito bem em concordância com aquele disparo que o autor estava e haja vista a situação de não procurar atendimento médico ou informar situações ali que não corroboraram com a verdade e antes disso, esse autor foi preso em flagrante ou está com uma idade de prisão e inserido essas informações no boletim de ocorrência para que sejam apuradas essas informações desses dois roubos além do militar que teve um roubo antes e assim sendo que seja julgado por esses crimes Agora, Tenente Ndamargo, o pé dele eu observei ou aquele negócio ali está muito estranho, muito feio e a probabilidade de ter fratura exposta ali uma fratura exposta, uma fratura interna, muito grande, não? Correto, segundo o médico que o atendeu a princípio teve fraturas múltiplas ali onde que passou o projeto realmente grande possibilidade de infecção haja visto que ele não procurou atendimento médico porque uma vez procurando atendimento médico aí seria descoberto mas mesmo assim a gente conseguiu fazer esses levantamentos e chegar até esse indivíduo E quando abordado e qual foi a justificativa dele? Ele tentou esconder, enfim, jogar pano em cima do ferimento, enfim? Correto, assim que os militares chegaram para abordá-lo o indivíduo pegou seu celular, quebrou em diversos pedaços mordeu o celular, até provocando algumas lesões nele mesmo e quando relatamos a ele a probabilidade do envolvimento naquele roubo ele ficou extremamente nervoso dando a entender que realmente estava envolvido realmente muitas circunstâncias e indícios que teve a participação clara e evidente desse indivíduo Quando da abordagem relatada pela polícia militar que ele havia, poderia estar participado desse roubo e esse ferimento, e o ferimento foi de quem? Ele justificou? Correto, né? Inicialmente ele falou que teria sido um vergalhão Perguntamos aí se ele apresentava alguma testemunha desse ferimento não, nenhuma obra, né? Segundo ele, estava trabalhando na obra e foi lesionado por um vergalhão que transfixou o pé dele Ele falou que lesionou e não tinha ninguém na obra, né? Várias versões aí contraditórias, né? Aí visto que uma vez entrar um vergalhão e transpassar o pé desse indivíduo ele não conseguiria nem se locomover E não informou o motivo de não procurar atendimento médico Realmente, vários indícios aí de ser o segundo autor ali que foi alvejado pelo disparo Agora, grande pergunta, né? Terence no doméstico, eu respondo, se eu achar interessante respondê-la Como é que vocês descobriram esse cidadão, que ele estava em casa uma vez que... Qual foi o trâmite da polícia militar para descobrir? Correto, né? Foi realmente levantar mais informações, né? Realmente o método a gente não repassa para uma vez esses infratores aí tomarem conhecimento, né? E precaverem para isso, né? A gente conseguiu fazer esse levantamento, né? Realmente, vale lembrar aí que tudo que as pessoas fazem, nem tudo fica oculto, né? A polícia militar vai descobrir, vai ir atrás, né? E realmente vai efetuar a prisão, né? Caso... ainda mais situações graves como essas E quando chegou lá, ele estava deitado, estava sentado? Qual a posição dele? Correto, ele estava sentado no sofá De imediato já colocou uma almofada em cima do pé, né? Para tentar esconder a lesão Ainda aumentando mais ainda a suspeição de estar envolvido, né? Fora os diversos indícios aí que já falei aqui antes, né? Realmente, o indivíduo aí já tem passagem pela polícia militar E mora bem perto também dos outros autores Em sendo ele, o Tenente Lindamar, a situação complicou muito Primeiro, o mandato de prisão Segundo, a participação deste roubo E que teve com o saldo de uma vítima fatal E a corrupção de menor, né? Correto, né? Realmente, além do mandato de prisão aberto A grande probabilidade desse indivíduo ser Indiciado por dois roubos, né? Sendo um barra ideal Logo após esse roubo Essa tentativa de roubo, né? Na residência, onde Acabou pela morte desse menor Esse menor infrador Haja vista a legítima defesa do policial militar Que agiu com bastante técnica e perícia Conseguindo realmente Dessa forma, praticamente, elucidar esse crime E os policiais que fazem parte da equipe Comandada aí pelo Tenente Lindamar Que trabalharam nesta ocorrência? Correto, além da condição do Comandante Tático, né? O Cabo Max, o Soldado de Pereur Aí a Tático 2 aí do Santo Jaide Ok, Tenente Lindamar No oferecimento de fábrica de sorvete nevasca Glicina 253 No bairro Bom Jardim A participação de um conduzido Em seu desfavor, o mandar de prisão E também uma suspeita de ter participado de um assalto E ele acabou sendo baleado No pé, sem tropeço Seu nome e seu endereço Wallace e Kenio Lopes Tô aqui Com meu pé roxo Em ponto de perder meu pé Entendeu? Eu não tô aguentando de tanta dor Que aconteceu com meu pé Eu não sei mais o que que eu vou falar não Já errei Tem que pagar Vou ter que pagar Mas eu tenho que ter a dignidade De ter o meu pé Tenho respeito Pela pessoa que eu Pelo ser humano E pelo que eu sou Infelizmente Errei Vou ter que pagar Eu espero Que vocês me deem uma Atenção Que eu não tô aguentando de tanta dor Tô com meu Tornozelo Quebrado Quebrado É... É... Fratura Externa Não aguento pisar Tá sangrando E é só Eu só peço a ajuda É só Dos órgãos Competentes Que podem me ajudar Wallace Você já tá dizendo Você reconhece Que você errou O seu pedido É simplesmente Como ser humano Pra que você tenha um tratamento Porque você pode Corre um sério risco Até de perder o seu pé Porque ele já está começando A ficar É... Ruxo E isso aí é sinal De que ele já A coisa não tá tão legal Assim como a gente imagina Tá não Tá não Não tá não Tá roxo E tá sangrando Muita dor? Bastante Como é que você ficou Wallace Do momento que você foi Atingido com essa Bala Até no momento Você não procurou médico Não procurou nada Não Ficou com receio Que se você procurasse um médico Você Seria descoberto Que você teria participado Desse assalto É isso? O medo foi isso? Coisa que eu não participei Não participou? Não Então esse acidente Foi um acidente O que aconteceu com você Então que o seu pé Ficou desse jeito? Isso querendo ou não É A coisa de bala Que Não tenho nem explicação Nem sabia que eu ia Tomar um tiro Se ele tá fazendo isso Vou fazer o que? Bom, então quer dizer Que esse tiro Você levou esse tiro onde? Você estava onde? Quando você levou o tiro? Não tem muito que dar Mais informação não Senhor Por favor Só me ajude com esse pé Que eu tô precisando Que eu tô precisando O mais importante Se eu for ter que pagar Eu vou ter que pagar Mas se eu não vou ter que pagar Tá na vontade de Deus Que pra mim eu preferia Era a morte Ô Alisson Eu vou torcer muito Pra que você Obtenha êxito Que as autoridades competentes Deem uma atenção especial Porque realmente Você corre risco aí De perder esse pé Evidentemente Se você Errou Como se disse Muito bem A cara sua É pagar Agora A situação Requer uma outra atenção De acordo com o ser humano Tá legal Tá aí o Alisson A situação realmente Complicadíssima O pé enfaixado E já o tonozelo A região interna Toda roxa E sangrando muito Sem tropeço Seu nome E endereço Repórter Jota Passos